Enfrentamos dificuldades e lutas, mas hoje estamos aqui porque o nosso amor venceu Põe ao me recordar dos momentos felizes que tive e que tenho com você Poderia ficar a noite toda tentando descrever o que sinto Mas não existem essas palavras que eu possa dizer para falar de tanta coisa Meu amor, você veio na hora certa, sem completos, nem antes nem depois Veio mirar o meu carinho, colocar paz em meu coração Você veio aproveitar o meu amor Te amo, Camila, mas eu Você veio na hora certa, sem precisar E é o que eu tenho que face Oh, yeah I wish I could just make you turn around Turn around and see me cry There's so much I need to say to you So many reasons why You're the only one who really knew me at all So take a look at me now Cause there's just an empty space And there's nothing left here to remind me Just the memory of your face Now take a look at me now Cause there's just an empty space But I wait for you Right away for you Is all I can do And that's what I've got to face Oh, yeah So take a look at me now So take a look at me now I know To take a look at me now No 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 Obrigado.